Bom dia, tudo bom com vocês? Gente, eu pensei sinceramente que Chicago ia estar mais frio. Obviamente eu não consigo ficar de camiseta aqui, né? Eu tenho que ter pelo menos uma blusinha. Mas tá dando pra ficar de boa. Eu pensei que ia estar aqui, ó, congelando. Eu olhava os vídeos no Instagram do mar congelado e eu achava que eu ia passar por isso, mas na verdade não. Bom, vamos começar o vídeo de hoje, então, porque a gente tá aqui em Chicago, onde parece ser a terra do McDonald's. Eu e meu amigo Matias já veio pra cá pra ir no Cosme, que ficamos quantas horas na fila? Umas 12 e pouco, quase 3, eu acho. Eu acho que foi umas 4, hein? Sim. E agora a gente descobriu que tem outro McDonald's, o McDonald's Global. Será que tem aquele lá que eu gosto do Brasil, bacon? Magnificent Bacon? Não, é o Big Taste. É o Magnificent... É o Big Taste? Não, o meu favorito, o Big Taste. Eu amo. O meu é o Magnificent Bacon. Qual que será que é o preferido do Brasil? Acho que é o Cheddar Mac Melt. Será? Os caras amam o Cheddar Mac Melt no Brasil. Eu vou ficar triste se for esse, porque eu quero Big Taste ou Magnificent com bacon. Nossa, cara, se tiver, eu juro pra você que eu venho pra Chicago pelo menos uma vez a cada dois meses. Só pra comer. Vamos ver. É muito bom. Pra quem não tá entendendo a parada, aqui em Chicago tem um McDonald's Global, onde a gente encontra um menu específico dos preferidos do mundo. Toda semana esse menu muda e o McDonald's pega alguns preferidos do mundo todo e coloca ali pra gente provar. Então talvez a gente encontre o preferido do Japão, o preferido do Reino Unido. Entendeu? É mais ou menos essa pegada. O McDonald's fica aqui no meio do centro e a gente vai poder comer McDonald's do mundo todo sem precisar sair aqui de Chicago. Isso é muito louco. Vamos fazer então, comprar o menu inteiro do McDonald's. Você paga? Não. Ai, por que botar um vinho aí? Ih! Ali, ó. Frio, frio. Frio. Automata, dólar? Olha aí. Nossa, a linha global chegou, velho. Olha que da hora. Nessa semana a gente tem aqui o Bacon Steak do Reino Unido. Temos aqui um burgerzinho do Japão. E tem um Mac Chicken Global. O que é isso? É Chicken. Seria o Chicken Big Mac. Da onde que é isso? Não sei. Mas é bem que você fome tá certo. Olha aqui, ó. Disponível. De novembro 28 até fevereiro 12. Oi. Oi. Posso comprar o menu ao Globo? Tem uma seta. Você tem um monte ou só isso? Tem um monte de um menu. Ah, então, sim. Um de todos. Um dos britânicos, do Japão. Um de todos. Se alguém só usa o cartão de gift? É esse. Um de todos. Queremos todos. Um de cada. Ah, não fala inglês? É tudo? Sim. Um de cada. É tudo. Um de cada. Pronto, molecada. Chegou a nossa comida e a gente vai provar aqui hoje o menu global que tem aqui em Chicago. Isso que é o legal, gente. Se eu voltar aqui daqui uma semana, o menu todo mudou. Porque é igual eu falei pra vocês. Ele vai mudando e vai pegando sanduíches. Vai pegando coisas de outros países que o pessoal gosta pra caramba. Então, tipo, é muito da hora isso. Já sobre o McDonald's, não tenho o que falar. É um McDonald's super grande, super moderna. É super diferente. Os banquinhos aqui são todos estofados. É bem diferente do McDonald's tradicional que a gente conhece. E as mesas, mano, tem coisa pra carregar o celular. Então, se eu quiser carregar o meu celular aqui agora, eu deixo aqui, ó. Enquanto eu como, o celular tá carregando. Isso aqui é uma maravilha. Isso aqui é feito pra você. Vamos, então, provar as coisinhas que são preferidas do outro mundo. Começando aqui pela Winter Fries. Que é a batatinha da França. E o nome já fala, né? French Fries. Será que foi criado na França? Pode ser, pode ser. Hum, é um outrozinho, velho. Sabe o que é a cor dela? Me parece antes de eu provar? Pimenta. Tem batata doce. Pimenta. Mano, é gostosa. Nossa, boa. Caramba. Boa mesmo. Meu Deus, velho. Não, boa. De boa. Bom, assim começa a nossa experiência. Então, pelo menu global do McDonald's aqui de Chicago. Começando pela batatinha da França. French Fries. Tá provada com sucesso. Cinco estrelas pra lá. Matias. Oi. Eu e você, a gente já veio aqui. Sim. Pra Chicago comer os Mc Pops. Que é aqueles negocinho bão. Você lembra deles? Nebro. Só que os moleque não. Não. E foi o nosso favorito, né? Pra ser sincero. Foi o nosso favorito. Porque a gente mais gostou do Mc Pop que a gente foi, né? Que era o que a gente mais gostou foi esse mix de... Foi. Não sei como que é. É o que? Tipo um donuts? Não. Não, é diferente. Sabe o que parece? Parece um sonho, não parecia? Um bolinho de chuva. Só que o legal disso tudo é que quando a gente comprou lá, a gente colocou no microondas. Ficou muito melhor. E esse daqui é muito maior. E você fala, nossa, mas tá grande esse aí, né? Era um pouquinho menor, velho. Tá maior que daquele do Cosmic. Sim. Então, pega um. Pega um. Eu acho que tá com um sabor diferente. A moça falou, tem três tipos de sabores também. Tá falando aqui que é o Mc Pops da Espanha. E aí tem White Chocolate, tem Chocolate Resonant e tem o Biscoff. Então vai ser aleatório aqui, vamos ver. Ah, então é mais esse, diferente sabor do nosso lá. Diferente, diferente. Esse daqui é da Espanha, cara. Vamos lá. Nossa. Peraí, deixa eu ver o do Edu Reis e o seu chocolate, o seu o quê? Chocolate branco. Chocolate branco, o seu chocolate preto e o seu Biscoff, então. Nossa. Muito bom. Dá um pedacinho aí. É muito macio. Muito. Muito melhor que do Cosmic. Muito melhor. Meu Deus. Parece Nutella. Um pedacinho de cara? Meu preferido. Nutella. É que Nutella. Nutella? É. Que isso? É Nutella. Eu posso falar o que representou pra mim isso aqui? Amor. Parece. Amor. Parece... Felicidade. É isso. Felicidade. Esse aqui parece sonho. Não parece um pouco de sonho brasileiro? É, verdade. É sonho. Lembra o povo. Caso que ele tem um negocinho branco também por cima, né? Muito bom, velho. Muito bom, velho. Mac Pops da Espanha, então, na minha concepção, aprovado. Cinco estrelas. Meu Deus. Melhor do outro. Já que a gente tá no doce, vamos então direto pro Donuts. Esse daqui são os mini Donuts do Canadá. Ele tá falando aqui que direto ele vive voltando aqui pro McDonald's de tão bom que é. Então, vamos lá. Bora. Hum. O Tonicão tem negócio por dentro, velho. O seu também tem? O meu não, mas é gostoso. O Tonicão tem... O que que é isso, Tonicão? O que é isso? Meu Deus. Parece que é café, velho. Não, agora só comendo isso. Cheio de novo, comendo. Você botou o nariz aqui dentro. Não, só cheirei, né? Mas cheirei que você vê. Eu vou ele cheirando aqui, ó. Mas cheirei que você vê. O Donuts é bom, mas não vai ficar com a minha cinco estrelas. Quatro estrelinhas. Assim porque é gostoso. Deixa eu levar pra casa, esquentar. Fica melhor ainda, provavelmente. E pra finalizar, por enquanto, porque tem uma casquinha lá que eu não comprei, porque isso não ia derreter, temos aqui um McFlurry de Salt Caramel com Oreo da Coreia. Então a gente vai comer caramelo salgado com Oreo que é vendido na Coreia. Vou ser primeiro, porque eu tô grimpado. A tia não gostou. Eu tava vendo a cara dele, porque ele não gostou. Julguei antes, mas é bom. Julgou? Bom. Olhãozinho. É bom. Todo mundo compartilhando a mesma colher, que coisa linda. Agora, os gripados. Eu e o Igão. Nossa. Sai fora, velho. Nossa, o final é muito bom, velho. Eu vou tentar gripar, deve ser... Vamos ver. É bom. É bom. Não dá pra sentir o gosto do sal? Ó, bom, final legal. E o final do final tem um gosto muito estranho. Faz assim, ó. Não, meu, tá de boa. Na realidade, tipo assim, não é ruim, mas tem nada demais pra mim. Deu maceta esse aí, velho. Tem gosto de nada. É. Uma delícia, não? Ah, não é tão gostoso, não. É simples, não é nada extraordinário. Uma estrela pro sorvete da Coreia. Agora a gente vai pros que eu tava mais ansiosos, Burgão. Temos aqui um de Barbecue Bacon Steak do Reino Unido. Temos aqui um AB Filé Burger do Japão. E temos aqui um Chicken Big Mac Global, que tipo assim, é global. Esse daqui eu tô curiosaço, porque é um Mc Chicken gigante. Então vamos fazer assim, ó. Eu pego um, você pega outro. Filho do Mc Chicken aqui, ó. Olha, mano, isso aqui não é o Mc Chicken. Caramba! Não, isso é Big Mac. Não é Big Mac. Não, é Chicken Big Mac. É o Chicken Big Mac. Eu tô sentindo o cheiro, verdade. É Big Mac. É Chicken Big Mac. Olha a situação desse Big Mac de frango. Ok, ok. Pega o outro, Igão. Ah, vou deixar... Você é de peixe? Vou deixar ele do peixe, de peixe, do Igão. Nossa, que eu imaginei que seria de peixe. Vai, Matias. Você cedeu tudo, agora você vai comer o de Barbecue. Posso tirar os Pigles? Ah, então você vai por último. Deixa eu só ver se tem, né, primeiro. Deve ter. Tem não, velho. Tá desmontando o lanche? Não, só tirando a tapa de cima aqui. Não tem não, velho. Não, não. Então, ou... Vou regaçar, vou regaçar. Temos aqui o do Igão, então, do Japão. Pode dar uma mordidão. Esse é peixe, que se for peixe eu não vou nem chegar perto. Nossa, também não é meu nome. É peixe. É peixe. O Igão é louco pelo McFish, então... Hum... Pra ele é perfeito. Já eu gosto do frango, então vamos comer o Big Mac de frango. Você gostou? Bom. Ah, não tem como, velho. Ser ruim. Caramba, é diferente. E se eu falo aqui, que é frango, né? Hum... É... É diferente o gosto, eu não sei explicar. Ah, não. Não tem erro de franguinho, velho. Acho que vou comprar outro. Vamos comprar um desse, mas sem Pix, hein? Parece que tá bem bonito mesmo. O Pix é gostoso, deixa gostoso. Quer experimentar? Quero. Ó. Aí, ó. O Pix dá o gosto. Eu não gosto muito de Pix, mas o Pix dá o gosto. É ou não é? Eu adoro Pix. Tá muito bom, deixa pra mim, por favor. Depois eu não compro outro. Caramba, ficou perfeito. Matias, vai você, cara. Agora, irei provar o barbecue bacon stack. Vamos ver aqui. Nossa. Nossa. Esse aqui... Olá, Matias. Vamos ver. Você tá criticando, Matias tá criticando, tô lendo alerta. Hum... Muito bom ou bom bom? Muito bom. É picante? Não sei se esse negócio que a gente tem menos que é pimenta. Tá aparecendo. É picante? Quer provar? Deixa eu ver. Nossa, aí pede, eu deixo só mais uma, vai te ver. É provar, mas não. Hum... Não tem picantes? Não. Deixa eu ver. Ai, meu Deus, que delícia. Hum... É bom? Caramba! Meu favor, eu até preciso comer os outros. Caramba! Nossa, senhora. Coisa de peixe? Tá maluco. Não? Não, senhor, eu comprei pra você, especialmente pra você, igual. Não, é bom, é bom, eu gostei. Não, daqui é o melhor. Também não. É pimentadinho. Sentiu? Senti, gostei. Prova. Rapaz do céu, isso é... Caramba. Me fui impressionado. Ô, Matias, você metiu o joelho, cara. Não, você tava segurando, você tirou. Vamos lá, hein. Sujou até mal, cara. Bom? Falei? Eu não erro, cara. Eu não erro. Ele quer roubar, tá vendo? Já pega, você pega nessa parte, tá caindo o frango, né? Que frango? Ô, a carne. Ficando louco. Muito. É bom, mas você sentiu o picante também, véi? Eu acho que é, tipo, é gergelim com alguma coisa em cima, né? É, alguma coisa. Nossa, esse é ridículo de bom, véi. Nossa. Ganhou disparado, Du. Eu vou comprar outro aí. Nossa, é bem picante. Desarro. O picante não tá o de frango, ó. Tem um pouquinho de frango ainda. O picante tá no... Ô, mas te juro pra vocês. Meu top 3 aqui agora. Primeiro lugar, o burglão aqui picante. Brabo demais. Vamos parar. Segundo lugar, batatinha. Zica demais. Batatinha aqui da França. Não ficou o Big Mac no segundo? Tique? Não. E no terceiro, Mac Pops. Não tem como. Mac Pops a gente tem que levar pra casa pra cantar no micro. Vocês vão ver como é que tá bom. Eu, eu, eu compro uns pra nós. Você comprou outro, sim. Já comprei. Já comprou vários. Já comprei vários. Tá bom, eu compro uns também. Os duri compra também, os duri compra também. Vamos comprar então lá agora o Cori? Queria descongelar? Verdade. Tem mais um só, né? É, não. Um só, tá? Mac Flair não foi pra mim, não. Pega água. Eu não sei se o cara zoou a nossa água aqui, mas eu vou beber. Fui pro chá aqui, ó. E se liga, ele é de camarão, não é peixe. Quer dizer, peixe é um camarão também, mas... Mas olha isso, o tamanho do camarão. Boa, hein? Vou comer isso aí, não. Ainda bem que eu não comi. Não gosto. Você gosta? Não sou fã também, não. E ó, eu gosto de sushi. Mas aí já não me pega isso, entendeu? Não fica meu, sei lá, diferente. Mas é bom ou igual? Bom. Experimenta, pô? Não, não. Pronto, gente. Almocinho finalizado. Parece que não, mas é muita comida. Você vai dando mordidinha ali, mordidinha aqui e já acaba a fome, já acabou. Por mim já tá almoçado. Essa é a realidade. Gostei pra caramba do menu que tava aqui agora. E aí igual eu falei pra vocês, se eu voltar aqui semana que vem, o menu muda totalmente. Então é muito legal essa parada. É muito da hora mesmo. Então valeu a pena. Não aguentei ver, tive que ir lá e comprar outra. Muito bom, velho. E eu tô levando um miczinho do Mac Pops também pra gente. Mano, nosso rolezinho no Mac saiu mais caro do que a gente esperava. Cheguei aqui no carro agora e tinha um ticket. Falando que eu não paguei o estacionamento, mas eu paguei o estacionamento. Aí eu fui ver o que aconteceu, porque eu peguei o recibo. Toda vez que eu estaciono na rua eu pego o recibo e mando direto pro celular. Aí eu fui ver ali e eu tinha esquecido um número. Na verdade eu não esqueci, até ali é ruim. Vou mostrar pra vocês. Ó, temos aqui DX35964. Beleza, já sabe o número, correto? Sim. Só que aqui tá, eu escrevia, aí eu colocava aqui ó, no G. Aí é pro Y, ó, ó. Eu clico no D, ó. Põe pro D, beleza. Aí eu clico no F. Tá no T. Nossa, é meio zoado, ó. Não, é grosso, pô. Olha aqui, ó. Olha a grossura aqui, ó, negócio. Não, é meio zoado o bagulho. Aí eu esqueci o número. Aí eu perguntei pro moço se tinha sido ele. Aí eu falei, moço, tomei um ticket aqui, ó, mas não foi com a palminha. Olha o que aconteceu aqui. Você tem que ligar ali agora. Por incompetência de algum cara que tava aqui andando. Se eu vejo ele, eu já dou uma cara dele. Você viu que o moço, o moço comeu, o moço comeu acelerado. Ele falou, não, ele nunca daria um ticket desse, ó. Tá faltando um número aqui. O cara que deu aí foi otário. Obrigado por chamar para o Chicago. Esse é o Gisele, como eu posso te ajudar hoje? Eu só tenho um ticket agora e eu peguei para o parqueiro, mas eu perguntei uma letra. Ok, senhor. Então, você queria pedir um apelho para contestar por ter que pagar para a citação? Sim. Ok, então eu vou te ativar com o número de telefone para falar com a cidade de Chicago, ok? E quando você liga, pressa a opção 1. Aham. Então, pressa a opção 3, ok? Ok. Então, você está pronto para escrever o número? Espera um minuto. A moça tava com sono, né? Eu vou pra casa agora, vou ligar pra eles, porque realmente eu paguei o bagulho. Paguei até uma hora da tarde, agora são meio-dia e nove. Então, na teoria, meu parking lot estava valendo até agora e mais um pouco ainda, sabe? Só que eu acabei errando ali na hora de digitar e esqueci de um número. E aí, eles cobraram. Além de pagar os 9 dólares que eu paguei por duas horas para ficar aqui estacionado, eu vou ter que pagar mais 50 por causa de um número. Então, eu vou ligar lá e vou recorrer. Adoro brigar. Eu amo, velho. Ainda mais quando os caras estão errados, amor. E você? O cara ficou todo nervoso, né, mano? Não, eu não faria isso. Quem veio sair, está equivocado, basicamente, ele falou. Se fosse meu grupo, se fosse my crew, eu não ia deixar isso acontecer. E pode dar problema também pra eles, né? Se eles fizerem coisa errada. É, sei lá. Pra mim, tudo é máfia, pros caras ganharem dinheiro. Tudo máfia. Na minha cidade é a mesma coisa no Brasil. Se você parar, os caras já vêm atrás, né? Pra ver se tinham colocado o negócio ou não pra pagar. Os caras são espertos, filho. Não dá nem pra você ficar, ah, vou ficar só 5 minutinhos rapidinho pra tentar correr, filho. Toma. Já vinha, tá? Inclusive, eu tomei uma multa. Aquele dia que eu fui levar o celular no correio, foi 2 minutos. Parei o carro, deixei o celular no correio. Quando eu voltei, já tinha uma multinha lá. Você parou em lugar sem colocar o Zona Azul. 138 reais. Eles estão trabalhando disfarçados agora, porque tá aqui na FBI, velho. É, os caras brotam do chão, velho. Os caras ficam com roupa, como você acha que é pessoal normal na rua, assim, ó. Você virou de costa, ele já vai, velho. Já vai. Ele já tá aqui, ó. Fica dentro do bueiro, velho. Você saiu do carro, fechou o carro, travou, ele já vai lá, já pula, já caneta você e já era. E eles colocam no vidro de trás, pra você nem ver. Eu cheguei, tem o vidro da frente, põe na frente, põe na frente, põe, não dá pra mim ver aqui, né? Eles colocam lá no de trás. Eu fui abrir o porta-malha e via o filetinho lá da multa. Foi o dia só. Foi a hora que chegasse em casa. Mac Pops do McDonald's? Ô, como você tá? Ô, sabia? Que eu fiquei tão louco ali com o bagulho da multa, que a gente esqueceu da casquinha. Nossa, então não tem que voltar lá. Ai, que triste. Ai, que triste. Não tem que voltar no McDonald's. Eu tenho que comprar outro lanche. Outro Mac Pops? Outro Mac Pops. Um mix. Eu quero mix ainda. Você sabe o que eu vou fazer antes? Uhum. Vou roubar um remédio, senhor. Ah, por favor, toma. Fica no duete. Esse aí toma dois, e esse aqui toma uma. De 12 a 12 horas. Viagra! Bum! Acordou já. Tava no carro dormindo o tempo todo. Tem mais. Caramba. Eu tomei não. Eu tomei esse. Eu tomei esse. Todo mundo gripado, Matias. De novo. Eu to de bom. Então por que você tá tomando remédio, então? Pra prevenir, né? Esquentou muito, não. Bota o dedinho aqui pra você ver. Vai pegar gripe. Vou botar mais 15. É, esse micro-ondas demorou um pouco. Pra esquentar a pipoca. Não tá na potência máxima, não. Ok, em 30 segundos. Guys, olha isso aqui. Ó, como que faz isso. É, Deus do Lugano, Flávio. Chega! Olha lá, olha lá, olha lá. Não adianta. Meu Deus, hein. Deixa eu pegar um chocolatinho aqui, né? Ele deu um Flávio aqui, ó. Nossa, é muito bom, Eduardo. Ó, o outro tá lá. Esse é um lugar que a gente tem que voltar. Gostoso, hein? O chocolate é muito bom. É o de Nutella. Prova o de Nutella, então. E eu sou um cara que não gosta de doce, cara. Mas isso aqui tá uma delícia, velho. Tá, mas ó, eu falei o meu top 3, ninguém falou de vocês. Igão, primeiro, top 3. Batatinha, lanche do barbecue. Esse daqui, é tipo um donuts, né? Não. É o McFox. McFox. McFox de Nutella. Muito bom. Só por isso. Primeiro, o lanche barbecue. Segundo, a batatinha. E terceiro, o lanche de frango. Mas em primeiro lugar, tem o barbecue lá, o lanche que eu peguei. Em segundos aqui, né? Como eu não comi o Big Mac e tinha picles, provavelmente tem que ficar em segundo. Mas isso aqui ficou em segundo e a batata terceira. Vamos ter que botar lá e pegar um bicho de moleque com o Matias. Sem picles. Antes que você muda o menu. Sem picles. Isso aqui não vem nada. É o branco, não é? Vem nada aqui, não. Com como você não abre? É. Só massa. Nossa Senhora. Que bocão, hein? Ele viu lá na garganta o negócio. Os caras tiraram a roupa aqui. Olha ele. Bom, gente. Fomos no McDonald's aí, global. Por incrível que pareça, esse não é o McDonald's mais da hora que a gente viu aqui. A gente tava passando pela rua, assim, e vinha um McDonald's muito mais louco. Em questão de aparência. Aquilo ali era como se fosse um prédio mesmo, tá ligado? Nada extraordinário, assim, no visual. Porém, como eu falei pra vocês, por dentro era muito bonitinho. Era tudo moderno. Tinha lugar pra carregar o celular e era muito, muito grande. Então tinha várias mesas ali, ninguém ficava em pé. Isso é uma parada muito boa. Além de tudo aí, tinha o menu global que eu falei pra vocês, que muda de sete em sete dias. Às vezes fica mais tempo, pelo que a mulher falou. Às vezes fica menos. Mas normal assim é sete ou duas semanas. Achei bacana porque, realmente, a gente consegue comer as coisas sem precisar sair do país. A gente não precisa sair lá pra China pra comer um negócio diferente. A gente já pode comer aqui mesmo, sabe? E é a mesma coisa. Vocês sabem disso que os caras portam. Manda pra cá, manda pra lá. É a mesma coisa. E em relação ao ticket, já liguei lá, já conversei. E eu espero, do fundo do coração, que eles resolvam, né? Senão eu vou ter que ligar de novo depois. Mas falaram que isso tá resolvido. Pode dar problema, né? Essa é a realidade. Não é nada assim. Alguém pode ligar pra mim e falar, aí, tá devendo aqui, cara. E aí o povo vai me ferrar. Porque é um negócio burocrático, né? É um negócio de estado, assim. Vocês sabem muito bem como que funciona. Mas o McDonald's em si, não tem o que falar. A gente vai ter que voltar ali depois pro Matias pegar um negocinho pra ele, né? Só passar por perto. Uns dez minutinhos daqui, então. Passou, pegou, foi embora. E, obviamente, o nome está funcionando aqui no lugar. Desgraçado! Gente, por causa de um número. Não posso mais errar. Eu acho que eu vou baixar o aplicativo ali do negócio de parking lot. Porque eu percebi que a cidade toda é o mesmo aplicativo. Então eu vou baixar, fico com ele ali e... Vida que segue, né? Porque senão a gente vai acabar tomando multa. E ali naquela telinha é horrível. É muito mais fácil pagar pelo celular. Então vai ser assim mesmo. Tudo pelo site. Melhor coisa que eu faço. Apple Pay é vida. Agora eu voltei pra casa. Inclusive filmei aqui a unha de fora, de drone, né? Muito legal. Ainda por cima tem um campinho aqui pra trás. E a gente tem que ir no parque. Aqui das Redondeza. Tem um parque aqui, ó. Grandão, grandão. Dá pra andar lá de bike e tal. Não vou fazer, Taigão. Já fiz com você no Canadá. Congelei minhas mãos. Não é recomendado isso pra nossa saúde. Principalmente agora no nosso estado. Assim, agora. Edu, se não fosse qualquer outro Mac. E queria só pra trocar o hambúrguer pelo frango. Não ia ficar igual? Trocar o hambúrguer do Big Mac? Duvido. Já começa com o Mac Ticken pequenininho. Mas não é um Big Mac pro frango? Não, mas o Mac Ticken é assim. O Big Mac é assim. Já começa por aí. O tamanho, mas dá pra tentar. Colocar um Mac Ticken com molho de... A gente pode pedir no side, né? O molho do Big Mac. Não sei. Dá pra tentar fazer. Eu vou? Não vou. Não é? Preferir ali. Do lado. Mas dá pra tentar. Agora tá indo embora. Beijo pra todos. E aí Aos